A proximidade de finados movimenta o mercado de flores. No Oeste Paulista, a procura já aumentou na Feira Verde da Cea Gespe. No campo, os produtores apostam em bons lucros. A venda de flores para o dia de finados já está com tudo. Nessa feira, realizada na Companhia de Entrepostos e Armazém Gerais, em Prudente, as encomendas não param de chegar. Os crisântemos são campeões de vendas. Mas, segundo o vendedor, outras espécies ganharam espaço. O que está vendendo bem para esta data é sampatins. É uma flor bonita, ela é barata e o pessoal está levando bastante porque ela é de sol. Eles estão colocando em vasos, às vezes até trocam os vasos, sampatins, cravinhas. Oportunidade que o pessoal tem para negociar para quem vende e para quem compra, seja no atacado ou no varejo. A gente acredita, pelo que a gente tem de previsão de um modo geral, que vai ser boa. Há uma recuperação do poder aquisitivo, a queda da inflação, ou seja, as condições comerciais são altamente positivas. A Roseli costuma levar para casa as plantas ornamentais. Dessa vez, aproveitou a visita já pensando no dia de finados. Eu gosto de comprar flores naturais. Eu opto pela variedade e também pelos preços, que é mais em conta do que mercado, e as flores são mais viçosas, mais novas. A procura aquecida traz boas expectativas para quem produz. O Adolfo passou o último mês se preparando para a data de finados e já tem motivos para comemorar. São quatro hectares cultivados com um crisântemo de corte. Tudo com destino certo no mercado, a preço estável. E tem mais. Fora essas flores que estão aqui no campo, o produtor investiu também no crisântemo de vaso, aquele que já vem pronto para a venda. Mas como esse ano o produto teve um reajuste de cerca de 5%, a aposta foi na parceria. Hoje a gente trabalha com parceria com o pessoal de Atibaia, né? Aí eles produzem e mandam para a gente. Está em torno de 10 mil vasos para chegar. É, e vale lembrar, né? Que quando for colocar um vaso ali, fazer a sua homenagem, lembrar de colocar uma terrinha, uma areinha, né? Para que não acumule água e não traga outros problemas, né? Todo cuidado é pouco.